3, 2, 1, estamos aqui com Aníbal Lins, pré-candidato ao governo do Estado do Maranhão, pelo Partido dos Trabalhadores. Aníbal, quem é Aníbal Lins, pré-candidato ao governo do Maranhão? Em primeiro lugar, eu sou alguém que começou a militância nos movimentos sociais, ainda aos 16 anos, através da pastoral da juventude, os movimentos eclesiários de paz da Igreja Católica. Depois, eu tive uma participação muito atuante do movimento secundarista em São Luís, fui dirigente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Maranhão, onde eu me formei em Economia. Depois, fui assessor de formação sindical dos mineiros de Carajás, dos sindicatos mineiros de Carajás. Fui também trabalhador do Sindicato dos Metroviários de São Paulo e fui professor. E, atualmente, eu sou servidor concursar do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, há 17 anos. E presido o Sindicato da Categoria, um sindicato respeitado nacionalmente e em cuja gestão, em cuja atuação, não há uma única mácula. É uma entidade respeitada pela sua idoneidade e pela sua compatibilidade. O que te motivou a ser pré-candidato ao governo do Estado? Por que o partido? Por que o PT precisa ter um pré-candidato ao governo do Estado? A orientação nacional do Partido dos Trabalhadores é pela unidade do PT com o PCdoB e o PSB, que são parceiros de primeira hora do Lula, quando ele se nasceu candidato em 1989, pela primeira vez à presidência da República. E, nesse momento de gravíssima situação política e econômica no nosso país, é desejo do Lula, que é um preso político, que nós reputamos essa aliança com o PCdoB e o PSB. Todavia, nós, do Partido dos Trabalhadores do Maranhão, que temos uma resolução política de apoiar o governador Flavidino, que é o único governador do PCdoB no país, também decidimos pleitear a indicação de uma vaga na sua chapa majoritária ou a indicação do vice-governador da chapa do Flavidino ou uma das duas vagas de Senado. O governador Flavidino já anunciou a chapa com a qual pretende disputar a reeleição, a chapa majoritária, excluindo o PT. Isso gerou uma comoção no partido. No entanto, nós estamos no aguardo ainda da definição da aliança nacional do PCdoB, que esperamos se concretize com o PT. Nós respeitamos a indicação da companheira Manuela Dávila, que é um quadro valoroso do PCdoB, uma deputada muito atuante, compromissada com os movimentos. Obrigado.